Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui no World of Warcraft, eu vou mostrar para vocês, eu recebi a versão Epic Edition do World's Shadowlands de presente, que vem com 30 de jogo, mascote, montaria, transmog, uma série de coisas, um upgrade de level 120, vou mostrar aqui para vocês como é tudo isso aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem, como é que vocês estão, vou entrar aqui no jogo, é a primeira vez que eu estou entrando, eu recebi hoje pela manhã de presente de um pessoal que quer que eu continue fazendo conteúdo de Shadowlands, que quer que eu traga conteúdo já do patch 8.3, dos DKs, esse tipo de coisa, então eles me mandaram de presente aqui, foram algumas pessoas, muito obrigado a esse grupo de pessoas, e eu vou mostrar aqui como é que é, quando você loga, quando você compra ou ganha ou é adicionado na sua conta, eu vou mostrar tudo, inclusive parece que tem uma conquista para você fazer, ao qual você dropa um item ou pega o item, tem aqui coisas fechadas da minha serpente, vamos ver primeiro, a serpente enfeitiçada é a montaria, eu já vou marcar ela como definir como favorita e vou montá-la para ver como é que é, vamos ver como é que é esse espermatozoide gigante, o pessoal fala aqui brincando, tá aqui ó, a montaria, mais de perto, então ela tem a ver com os pactos né, falaram que parece que você pega o transmog ou a missão do transmog aqui ó, exatamente ó, na cauda dela tem isso aqui, essa bolinha rodando, você clica com o botão direito do mouse, vamos ver se eu preciso estar no chão, ou se é na cauda de outra pessoa, ó lá, você evoca aqui ó, o viajante eterno, deixa eu ver se eu saio da montaria se ele some, não, ele fica, então é esse aqui, Zolatius, viajante eterno, é esse cara aqui ó, ele me dá uma quest, provavelmente para pegar este transmog aqui ó, que vocês estão vendo, vamos iniciar a quest, ver aqui como é que é, o viajante eterno, salve mortal, por incontáveis eras meu povo se ingrou a miríade dos reinos da realidade, testemunhando fenômenos que você não conseguiria sequer começar a compreender, mesmo assim você tem muito a aprender sobre o que o aguarda no horizonte, poder da morte está aumentado, o véu entre nosso mundo e as terras sombrias enfraquece, quando uma vida mortal se extingue, um eco subsistente, os mortais mais poderosos deixam os ecos mais ressoantes, traga-os para mim, para que eu possa estudar-os para um mútuo benefício, colete ecos de mortalidade de criaturas vivas, seguinte item será solto em você, que é a armadura aqui ó, vou mudar, então uma quest aqui, eu vou pegar 40 ecos, deve ser matando mobs, né, então beleza, feito isso aqui, vamos ver se tem um, o petzinho, deixa eu ir aqui para algum outro lugar aqui, ó, está aqui o mascotecinho ó, uma orelita de ânima, vamos resgatar ele também, deixa eu evocá-lo para mostrar para vocês, deixa eu vir para aqui um lugar onde vocês consigam ver de boa, ó, está aqui ó, o mascotinho, que bonitinho a carinha dele ó, ele é bem parecido com a montaria, deixa eu tirar o pet, ai que coisa, como você é burro, você deixa o pet aí, então está aqui ó, olha ele aqui, né, ó, certo, então a montaria aqui, você pode fazer grupo né, ó, o pet e a montaria, está aqui o mascotinho, ó, e agora eu vou fazer as missões, eu vou fazer a missão, devo mostrar alguma coisa para vocês, eu pegando alguns itens, ou não, depois eu explico, e aí no final eu mostro entregando, já falaram que é meio chato de fazer essa missão, e aí depois, na semana que vem, que é quando lança o pet 8.3, eu não sei se esse vídeo está saindo ainda dessa semana, no dia 9, ou vai sair na semana já do pet, eu mostro para vocês sobre os DKs também, tá, seus lindos, então, bora aqui continuar o vídeo, vocês não vão ver mais as coisas, daqui a pouco eu estou de volta. Eu voltei aqui porque eu estava além dos benefícios, você ganha também uma pedra de regresso do viajante eterno, vamos ver como é que ela funciona, aqui ó, uma pedra de regresso do viajante eterno, vou colocar aqui, vamos ver como é que funciona essa pedra de regresso aqui ó, olha que da hora, que bonito, olha, bem bonito hein, vamos de novo aqui para mostrar para vocês, e aí ela entra e cooldown, olha, você vai sumindo velho, que da hora, agora eu vou fazer completa para vocês verem, você vai sumindo, olha que legal isso cara, olha, 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 que fantástico essa pedra de regresso cara, muito bonita, fala galera, eu voltei de novo, porque eu estou lendo as coisas, e eu vou ler aqui certo que ganha, porque coisa, você está muito atrapalhada, nessa edição você ganha, né, a base para os levels 120, a montaria e o conjunto de transmog, aí na edição que eu tenho além disso, você ganha o mascotinho, você ganha 30 dias de jogo, você ganha pedra de regresso e uma ilusão chamada frio espectral, e outras ilusões também que eu vou ganhar, é esta ilusão aqui ó, olha como a espada fica, eu vou aplicar a ilusão, para mostrar para vocês, eu tinha que vir em um personagem que usa espada, para vocês poderem ver, olha, olha que bonita, que fica a espada, toda azul, olha isso, frio espectral, provavelmente é para você usar com os DK's, né, deve ficar bem legal isso daí, eles falaram aqui também que vão ter outras aparências, talvez quando começar o Shadowlands apareça, essas novas aparências, eu vou continuar usando a qual que eu costumo utilizar, que é a Manguso, que eu acho mais bonita, essa aqui eu vou deixar para o meu DK, e vou logar, vou logar nada, e vou fazer o que eu tenho que fazer, e mais tarde eu volto dessa vez sem erros, um beijo para vocês, até daqui a pouco. Bem galera, depois de um tempo eu estou aqui, eu terminei de pegar todos os itens que precisava, aqui, vou mostrar para vocês completando a quest, deixa eu mostrar aqui os itens, viajante eterno, pronto para entrega, né, para você pegar o equipamento, eu acabei pegando com a minha paladina antes, demorou um pouquinho, mas se você for jogando, você não pensar em farmar isso, ele vai rápido até, porque você não presta atenção, então você usa o item aqui, ó, daí o Solartius vem, você clica com o botão direito nele, eco da mortalidade, continuar, ele vai em indumentária do viajante etéreo, ou eterno, acho que alguma coisa assim, ó, mas você vem aqui, ó, no Shift P, vem nas aparências, você tem aqui um novo conjunto, que é esse conjunto aqui, ó, esta armadura aqui, vamos colocar para ver como é que ela fica na gente, aqui, ó, ela está aplicada, ó, e uma vez que você liberou, você libera para todos os personagens, tá, ó, uma vez que você liberou essa armadura, todos os seus personagens vão poder utilizá-la, eu gostei, mas eu acho que só fica feio com essa cabeçorra aqui, eu vou dar um, deixar mais a minha cara, vou aplicar o arco lendário, ó, Toridaw, a fúria das estrelas, vamos ver como é que ficou, ó, até que fica legal, hein, desse jeito, ó, eu também não gosto muito de capa, acho que as capas não acabam combinando com o Hunter, vou tirar a capa, então está aqui, ó, aplicado direitinho, ó, ó, que bonitinho que ficou, vou só colocar a viseira, que eu gosto de ter a viseira, e salvei o Transmog já, ó, acho que fica legal, ó, Então, esse é o Transmog de Shadowlands, não se preocupe em pegar ele, tá, você vai pegar, é só ter calma, e aí, o que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal, aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião, ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento no canal, não esquece também que eu faço live stream, as lives acontecem segunda a sábado, a partir das 5 horas da tarde, na twitch.tv barra cojagamer, segunda-feira as lives são no YouTube, sábado tem promoção, tem sorteio, 30 reais, saldo BattleMatch Osteen, subscriber do canal, 30 dias, Exitlag, Exitlag é o melhor pingbuster no mercado, link está na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre ele, utilizar 3 dias de graça, e se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto, utilize o código quantas vezes você quiser, por último e não menos importante, o canal agora tem o botão membro, clica no botão, você pode patrocinar o canal, eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente, para se tornar o patrocinador oficial do COJA, patrocinando, você recebe benefícios exclusivos, para conhecê-los basta você clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso, eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.